Essa é uma história História de Dominga Minha vida Manevalente Não conto a voz Não conto uma história Não conto a voz Dominga e mamãe De cinco filhos Vai se chuba, vai se sol Todo dia E tem hora de comer E tem hora de dormir Hala Dominga Na busca para esse filho E se sentir cansada Nesse corpo Faliga Dominga 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 e mamãe Vem, estou com amor Vem, estou com amor Tududia Kosi diminga na ri Kosi diminga na kumne Hala diminga o Navivi kusi fidjus Iso sabura di fidjus Iso karinyo di fidjus Hala diminga o Realiza Hai diminga Dominga o Navivi kusi fidjus Hai diminga Dominga o Realiza Hai diminga Dominga o Navivi kusi fidjus Hai diminga Dominga o Realiza Hai diminga Dominga Dominga o Uda Dominga A Dominga 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 Amém.